Eu quero continuar trabalhando no agro. Eu quero ser quanto querer ser agricultor. Eu sinto alegria, porque tem espaço só pra criança, né? Só brincadeira. Eu moro na roça, aí quase todo dia eu vou lá com meu pai nos trastores, eu gosto muito de lá. A feira tá muito legal, tem várias coisas para fazer. Pensaram na gente, pra gente se divertir. Eu mesmo que tenho ido em outras feiras, né? E não tem como levar as crianças, e hoje eu pude trazer eles pela primeira vez. Isso foi muito bacana, porque eles são interessados no nosso trabalho e eles querem aprender. Sempre a gente vem, visita a feira, e agora tem essa oportunidade de pôr minha netinha, brincar nos brinquedos aqui. Faz toda a diferença. A alegria dos avôs e dos netos. Quem sabia, eu queria ter esse espaço pras mulheres e pras crianças. E por isso eu fiz a questão da minha família vir, mostrar os valores pra elas, desde pequena. O quanto importante a gente tá vindo nas feiras, fazendo os negócios, né? Convidar o pessoal que tá em casa também, que venham prestigiar a feira, porque tem muita coisa pra toda a família. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.